E aí, Juninho Souza, é cutaria? Solta pra elas que elas querem te dar, cachorro Toda vez que eu vou pra ele, eu levo um lançar no bolso Toda vez que eu vou lá pra Marconi, um lançar no bolso Eu tô doido, eu tô muito, 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 muito Tem lançar de lá, tem lançar daqui Tem lançar de lá, tem lançar daqui Se lá você tô em brasa, pois aqui dá o turismo Baforou, sentou, um trago, uma mamada Baforou, sentou, um trago, uma mamada Ora novinha, tu senta na barra Ora novinha, tu senta na barra Ora novinha, tu senta gostoso Ora novinha, tu fica pro cima, rebola Vai se sentando o ovo Ora novinha, tu senta demais Ora novinha, tu senta gostoso Bate, tu fica na circunferência da bola e do ovo Chama as amigas, vem pra cá menina no baile do Elipa Eu sei que cê gosta Chama as amigas, vem pra cá bandida no baile do Elipa Eu sei que cê gosta Fisca, você tá na pica com a doceta de crosta Essa vai pro André Mendes que gosta de xoxota E a QS desliza, se acaba a caixota Essa vai para as meninas que gosta de piroda Piroda, piroda Já é de um show, é putzaria Solta pra elas que elas querem te dar, cachorro Toda vez que eu vou pra Elipa eu levo um lançar no bolso Toda vez que eu vou lá pra Barcone um lançar no bolso Eu tô doido Eu tô muito, 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 muito Tem lança de lá, tem lança daqui Tem lança de lá, tem lança daqui Se lá você tô em brasa, pois aqui dá um comi Baforou, sentou, um trago mamamada Baforou, sentou, um trago mamamada Aora novinha, tu senta na ver Aora novinha, tu senta gostoso Aora novinha, tu quinta por cima, rebola Mesmo ativar no ovo Aora novinha, tu senta demais Aora novinha, tu senta gostoso Tipa na circunferência da boli do ovo Chama as amiga, vem pra cá menina no baile do Elipa, eu sei que cê gosta Chama as amiga, vem pra cá abrangida no baile do Elipa, que eu sei que cê gosta Fisca, você tá na pica com a docieta de costa Essa vai pro André Mendes que gosta de xoxota E a QS desliza, se acaba a caixota Essa vai para as meninas que gostam de piroda Se é o Juninho Souza, esse moleque é o bicho Geral já tá sabendo que ele é o terror dancinho Que é o bicho, 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 que é o bicho